Boa, hein, parceiro? Não, mas não tem ninguém, mas eu tenho que ficar ativo na situação aí, entendeu, velho? Nossa! Você se fultou? Por quê, parceiro? Calma, 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 rapaziada. Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram. Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão. Marcha! Salve, rapaziada. Boa pra noite aqui na voz. Demorou, rapaziada? Iniciando mais um videozão pra vocês aí de GTA Vida... Oh, GTA Vida Real não, família. GTA Mod, sério? Tá chegando o canal agora. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram da PcNN na tela. Demorou, família? É o seguinte, meus parceiros. Quer receber um salve aqui no vídeo, rapaziada? Mano, é muito fácil, família. É só você baixar aí, mano, o Kawaii e o TikTok. Os dois tá aparecendo na tela, família. Você baixando hoje, seu salve tá aqui amanhã no vídeo, demorou? Além do salve, família. Vocês também ganham uma graninha pra vocês gastarem no Natalzão aí, demorou, rapaziada? Então, mano, vou deixar um salve aqui pra rapaziada que baixou, ó. O Anderson Silva, 965,80. Um salve pro GL Dance e um salve pro Kawaii Nascimento. Certo, família? Então, meus parceiros, se você quer receber um salve aqui no vídeo, não perde tempo não, mano. Já baixa aí o Kawaii e o TikTok pra você tá ganhando uma grana e recebendo um salve, demorou? E se você for da tropa do Tiquinho, já desce aí e comenta a tropa do Tiquinho. Que, mano, tá ligado, família. Você, eu vou tá escrevendo um comentário pra me fixar aqui no vídeo, demorou, família? E dá um amém. Então, comenta aí e é isso. Masha, tô aqui com meu parceiro Pedrinho. Dá um salve aí, parceiro. Boa, rapaziada. É nóis, tamo junto, entendeu? Tá ligado, é nóis. Ó, rapaziada, é o seguinte hoje, mano. Tá eu e o Pedrinho aqui que nós tá na missão, mano. Nós vai cair lá pra cidade, vamos lá na mata dos Mandrake, recuperar as motos, certo, família? Hoje nós vai trazer as bichudas pra cá, pro interior de volta, pro mano Danielzinho, certo, mano? Então, rapaziada, nós vai meter Masha lá, só que antes, Pedrinho, nós vai passar ali pra pegar umas peças, parceiro. Umas peças pra nós chegar lá trepado. Masha? Bixi, trepado não, você vai chegar lá trepado, mas eu não. Masha? Sai fora, marcha. Entra no bichão aí, entra no bichão aí que, mano, hoje, rapaziada, eu tô com sono hoje, hein, família? Cê é louco, mano. É que nós acordamos cedo, galera, hoje, entendeu? Ainda tá com sono, mano. Sim, mas é isso aí, rapaziada, tem que meter Masha com sono, sem sono, tá ligado, família? Foco na missão aí. Porque esses trabalhos não param, as missões não param. É, tá ligado, ó. Por isso que, mano, vocês tem que compartilhar o canal aí, mandar pros amigos, mano, que todo dia tem vídeo aqui no canal, hein, rapaziada? Todo dia, tem dia que tem dois, tem dia que tem um. Mas, mano, todo dia tem, não tem não, Pedrinho? Todo dia? É isso. Todo dia, rapaziada. Todo dia nós tá empurrando vídeo aí no YouTube, então, certo, rapaziada? Então, mano, já manda o canal pros seus amigos aí, mano. Vamos se inscrever, vamos bater 100k, família. Vamos que falta pouco. E é isso aí, vamos meter Masha lá pra buscar as motocas, certo? E é isso, mano. É o Masha, é o Masha, velho, é o Masha. Passar aqui nessa fazenda aqui. Tô com sono aqui, mano. Então, mano, também tô com soninha aí, mas vou meter Masha. Vamos passar aqui pra pegar as armas, mano. Já pega uma arma aí, parceiro. Vou pegar uma aqui. Vai que tem alguém lá. É, deixa eu pegar as armas aqui, família, certo? Vou pegar uma bala aqui, parceiro. Aqui, ó. Peguei essa 12 aqui, família. Se liga no bagulho aí. Tive os caras lá, mano. Tá ligado, mano. O parceiro me pagou pra eu buscar as motos na mata dos Mandraka. Eu vou ir buscar, mano. Tá ligado? Pegou aí, parceiro. Aí, parceiro. Parceiro, olha aí, ó. Masha, então? Olha aí, ó. É isso mesmo. Masha e boa. Vambora. Entra no bichão aí. O cara é back. Tá ligado. Tá estourado. Esquece, esquece. Você é o carro-chefe. Você é o carro-chefe. Você é o carro-chefe. Você é o carro-chefe. Vambora. Vambora, rapaziada. Tiramos o teto do bagulho, hein? Vamos forgando lá buscar essas motos, hein, mano. Que nós é o carro-chefe, entendeu, família? Qualquer fita. É bom ficar mal ventinho, né? É, vento. É bom que o cabelo chega voa, filho. Cabelo ruim. Que cabelo que nós não temos? É, o bagulho é na três, né? Na dois, mano. É, deu nem com voar. Só tem o cima a vir, né? Mas tá ligado. É bom assim, Pedrinho. É bom assim, parça. Sabia que não tem trabalho. Você vê, todo vídeo não tá com cabelo arrumado. Porque esse vídeo não tá com cabelo cortado. E, mano, é baixinho, tá ligado? Sempre vai tá arrumado, mano. Não é não, parceiro? É isso daí mesmo, parceiro. Tá ligado, né, Banguela? Tá ligado, rapaziada. Ó, quem não for inscrito no canal do Pedrinho também, já vai lá, família. Se inscreve lá. O bichão tá na meta de 50k. Então, mano, aperta o dedo lá com força lá no canal do parceiro, mano. Vamos meter mais, gente, mano. O que é assim, rapaziada? Você tá estourado, seu carro-chefe, entendeu? Seu carro-chefe. É o seguinte, fala pra galera aí do clipe, parceiro. Que você tá produzindo. E, ó, seguinte, rapaziada. Logo, logo, mano. Vocês me pedem muito pra me trazer mais música, família. Oxi! Você viu, Pedrinho? Oxi, logo um bicho passando ali. Um lobo atravessou no meio da rua, mano. Da avenida. Logo o Guará. O Guará, filho. Seguinte, rapaziada, ó. Eu, mano, fiz uma música aí, mano. Tá muito chave, rapaziada. Vale a pena vocês conferirem. Logo, logo vai ser lá no canal do Nod, família. Então, mano, não perde tempo. Quando lançar, já vão lá, mano. Não sei, mano, se ele vai lançar no domingo. Ou se é no domingo que vem. Domingão é uma noite, parceiro. Deu um salve em mim. É domingo agora? No mesmo dia desse vídeo? Domingo agora. Então, rapaziada, vocês assistindo esse vídeo, acho que eu já vou deixar fixada a música aí nos comentários, mano. Não perde tempo, família. Já vai lá, escuta meu som novo. Que esse aí eu amassei. Não amassei não, parceiro. De novo, mano. Você amassou, amassou. Acertei de novo, família. Então, mano, já acompanha lá. Que a música tá muito louca, certo? Logo, logo vai tá no Instagram, TikTok, Spotify. Vai tá em tudo, certo, família? Então, vamos meter macho pra lá. Tamo chegando aqui, hein, Pedrinho. Na mata dos mandrakes pra não recuperar essas motos, parceiro. É macho, é velhão. Você tá ligado que quem tá é nós aí nas ideias, entendeu, parceiro? E o pastel, tava bom que tu comeu de café da manhã hoje ou não? Ah, rapaz, chega a bater um som na conta da internet. Chega a me dar vontade de comer um pastel, amanhã eu vou comer um, mano. Tá porredo. Você pediu de que sabor lá? Vamos pedir. Não, eu pedi ali no... Rapaz, foi logo três sabote. Três sabor? Foi logo de carne, de frango e de queijo. Cê é louco, comentei, família. Cês gostam de pastel, mano. Eu gosto, hein, mano. Pastel é bom, tiguininho. É carne, frango e queijo, cê pediu? Foi. Nossa, eu comi um desses esses dias, mano. Uma delícia, né, mano? Cê é louco é top demais, parceiro. Cê é louco. É bom demais, Júnior. É bom demais. Rapaziada, tamo chegando aqui. Sete, Pedrinho, vai na atividade. Se tiver alguém aí, mano, vai deitar. Não, o parceiro, o parceiro, na atividade. Ó, né, vai tá na atividade. Eu tô falando baixinho aqui, tá, né? Pra ninguém não escutar, nós falando no meio da rua, entendeu? Mas, ó, a atividade, nós temos que chegar lá, ficar de zóia pra ver se não vem ninguém. Se liga, mano. Eu vou abandonar o carro aqui, parça. E tocar, pra depois nós vim buscar. Certo? As motos lá. Nós tem que viver nos matos. Ó, faz o seguinte, vai indo. Vai indo, parceiro, que eu vou intocar esse carro mais lá pra trás, pra ninguém não ver, entendeu? Se liga, rapaziada. Eu vou na manha do gato aqui, família, certo? Deixa eu ir devagarzinho aqui, mano. Tem que olhar dentro desses matos tudo, mano. Que vai que tem algum cara abaixar dentro do mato, tá ligado, família? Então, mano, já vamos pular aqui, ó. Vamos procurar. Será que tem alguém aqui? Tá aí, Tico, tá aí, Tico. Tô aqui, parceiro, tô aqui. Tô chegando, tô chegando, filho. Marcha. Se liga, rapaziada. Marcha, marcha no que é, velho. Não tem nada aqui, certo? Vai na cautela, hein, parceiro. Na calma, na situação. Vem devagarzinho, vem devagarzinho, parceiro. Calmou, família. Vamos procurar, hein, Pedrinho. Chegamos aqui, hein, família. Dá uma desmadraga pra recuperar as motos lá. Cuidado, mal dos coelhos. Cuidado dos coelhos. Se os coelhos tá subindo. Ó, as motos aí, ó. Nossa. Deixa eu passar aqui dentro desses matos. Ó, faz o seguinte, parceiro. Atividade no bagulho, filho. Você vai pela esquerda, eu vou pela direita. Entendeu, parceiro? Vai lá, vai lá, vai lá. Se liga, rapaziada. Cara, vamos ver, mano. Acho que não tem ninguém aqui, não, hein, Pedrinho. Vimos na hora boa, hein, parceiro. Não, mas não tem ninguém. Mas deve ter que ficar ativo na situação aí, entendeu, velho? Nossa! Você escutou? Por quê, parceiro? Pipoco? Vamos pegar. O que é esse pipoco? Pega, pega, mano. Pega. Você vai com calma. Vou pegar a X3. Mano, eu vou pegar a R1250, mano. Igual a sua, parceiro. Essa azul. Nossa, logo igual a minha. Vamos embora. A minha é branca, filho. Passa por aqui. Então, mas essa aqui é azul. Nossa, vamos embora. Só que é a mesma moto, né, mano? R1250, parça. Você é louco, família. Pegamos as motos, mano. Estouramos, Pedrinho. Vamos levar lá pro Danielzinho, mano. Vamos levar pra aquela garagem lá, parceiro. Que o Paulinho descobriu lá. Aí nós chamamos... Demorou. Então vamos marcha. O carinha lá, entendeu? O Danielzinho é música, né? Já manda ele vir caçaveiro. Já manda ele vir caçaveiro pra levar. Isso mesmo. Vamos costar pra lá, então, família. Vamos costar pra lá pra deixar lá pro bichão já pegar, mano. E vai recuperando, hein, família. Esquece. Missão dada pra nós é missão cumprida. Certo, família? Então, mano. Já deixa o like no vídeo, família. Estamos indo ali pra garagem pra deixar lá. Acho que é pra cá, mano, essa garagem. Certo, Rafa? Vai, Nif. Tô na sua bota, hein. Demorou, demorou. Tô procurando aqui, mano. Acho que... Não sei se é nessa rua. Deixa eu ver. É nessa rua aí, parece. Por aí. É aqui, mano. É aqui em cima aqui, parça. Não é na de baixo. Não. Calmou, Rafa. Vamos achar essa garagem, mano. Calmou, família. É que eu me esqueci. É lá de cima. É lá de cima. Aí, ó. É lá de cima. Aqui, né, não. Aqui também, não. Nossa, rapaziada. Deu ruim, mano. Nossa. Ei, louco. Nossa, rapaziada. Chega aí, Pedrinho. Chega aí. Vamos parar aqui nessa distribuidora, mano. Eles vêm buscar aqui, parça. Chega aí. Para a sua bota aí, meu parceiro. Ah, nunca tinha visto aqui, parceiro. Acosta aí. Se liga, rapaziada. Pegamos, recuperamos, mano. Deu pra recuperar duas aí, certo, mano? Então, rapaziada, mano. Se vocês gostaram desse GTA Mods, não esquece de deixar o like. Passar no canal do Pedrinho, certo, mano? O bichão já pegou um carro ali. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Compartilha o canal aí pros seus amigos. Vamos bater sem cá. E é nóis, mano. Forte abraço. Beijão no coração, mano. E é nóis. Fui, família. Deixa o like. Tchau, tchau, tchau.